Quer viver o sonho lindo que eu vivi? Vá viver a maravilha de Guarapari Um recanto em que os poetas e os violões Não conseguem descrever Nas mais lindas canções Pelas suas noites claras A lua serena Vem brindar os namorados Na areia morena Ninguém poderá sonhar E nem viver o que eu vivi Longe dessa maravilha Que se chama Guarapari Nunca ficará mais Vem brindar os namorados Vem brindar os namorados A lindas canções Para estra noites claras E com a cidade Ninguém poderá se encontrar Vem brindar os namorados Vem brindar os namorados A CIDADE NO BRASIL